Isso aqui é muito legal pra criança, sabe por quê? Por quê? Porque, ó, você põe em qualquer lugar que eles coloquem, no quarto tá bem guardado. É redondo, pô. Não é verdade? Além disso, ele pode fazer um bom uso. São Caetano Eletrônicos, olha, tem presente pro dia da criança aqui, hein? É isso aí, tem presente pro dia da criança, facilitado em seis vezes sem juros e aceitando o seu usado como parte de pagamento. E pra cá, vamos começar de videocassete, pode ser? Videocassete. Esse aqui. Um hi-fi estéreo, seis cabeças Philips, novo, com o shuttle no painel, shuttle no controle, saindo uma mais cinco de R$97. Uma mais cinco de R$97. Tudo na loja em seis vezes? Tudo em seis vezes. Até os videogames? Ou em até 18 vezes, até o videogame, sem juros, hein? Agora, esse TV Sharp. Esse aqui, olha, 27 polegadas, pau-em, mini-tsc, TV a cabo, completo, áudio, vídeo, preço desse televisor. Uma mais cinco de R$135. Preço de uma 20 polegadas quase, uma mais cinco de R$135. Molezinha. Essa é uma no ato, né? Exato. Mais cinco. Ainda conversa essa no ato, tá? Ah, é? É. Segura o chequinho? Segura. Boa, Gabriel. Essa aqui, olha. Essa daqui tem. Vilmadora. JVC, GRX920, visor colorido, iluminador, completinha, com controle remoto, saindo uma mais cinco de R$188. Ganha duas fitas de brinde e a maleta também. Tem mais um montão que você escolher, não é só essa não, tá? Agora, corre pra cá. Pra você que quer montar um home theater, a Pioneer dá uma dica muito legal junto com o seu Caetano. Esse, HTP300, já é completo, com central, surround, frontal. Ouve aí, ó. Receiver áudio e vídeo dobro prologue com dois controles e subwoofer. Vai. Saindo uma mais cinco de R$160. Legal, aqui tá o sub. E aqui, mais uma opção também de som. Top de linha da Aiva, com cinco CDs, 2.400 watts de potência, controle remoto total, duplo deck, alto reverse, com as caixinhas surround, uma mais cinco de R$180. De segunda a sábado, das nove às dezenove, domingo, até às dezesseis horas, aqui na Silva Bueno, 1225 de Ipiranga, telefone é 6915-7888, recebe aí em casa, tudo por telefone. Ligue!